No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o Galaxy S24 Ultra Ele está chegando no mercado, o lançamento da Samsung está muito próximo, vai ser aí no dia 17 de janeiro E a gente já tem várias informações sobre esse smartphone novo da Samsung A gente está com grandes expectativas e nesse vídeo a gente vai trazer mais informações Que a gente ficou sabendo exclusivamente para compartilhar com vocês aqui das informações Como que vai ser o Galaxy S24 Ultra, vai ter gravação de vídeo em 4K a 120 quadros por segundo Eu conto para você nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal Para acompanhar esse lançamento da Samsung, a gente vai trazer vários vídeos Tanto pré-lançamento quanto pós-lançamento Se der tudo certo a gente vai trazer aqui no canal também esse aparelho para teste, para análise Então se inscreve aí no canal E hoje na descrição não tem o link do S24 Ultra, né? Porque ele ainda não foi lançado Mas lá no nosso grupo de ofertas do Telegram Entra nele, o link vai estar aí na descrição A gente vai acompanhar esse lançamento A Samsung costuma colocar várias promoções Então a gente vai jogar lá full time A Samsung mandou e eu mando para vocês lá no grupo de ofertas Link na descrição Entra para aproveitar não só essa oportunidade de comprar o S24 Ultra mais barato A gente é parceiro da Samsung Mas também de vários outros produtos aí Do AliExpress, Mercado Livre, Amazon e etc Então vamos lá para o vídeo O Galaxy S24 Ultra já tem a sua pré-venda confirmada Gravação garantida de vídeo 4K a 120 quadros por segundo e muito mais Com o lançamento confirmado para o dia 17 de janeiro O Galaxy S24 Ultra voltou a ser alvo de vazamentos Graças a imagens reais publicadas nas redes sociais O material foi compartilhado nesse último sábado, dia 6 O usuário do Twitter provavelmente recebeu uma unidade de testes do aparelho E o principal destaque no campo do design está na parte frontal Isso porque o display do Galaxy S24 Ultra agora é totalmente plano E tem bordas ainda mais finas que na geração anterior Uma outra mudança um tanto tímida está na parte traseira Que mantém as quatro câmeras com anéis distintos para cada lente Mas que agora estão ligeiramente maiores Ou seja, algo que indica possível atualização dos sensores Na lateral também temos o botão de energia e a tecla de volume Quanto às possíveis especificações do Galaxy S24 Ultra Devemos esperar que ele tenha um chipset da Qualcomm Snapdragon 8G2 E o Exynos 2400 Inclusive aqui na descrição e no canal A gente já mandou um outro vídeo com mais informações Tudo indica que talvez venha com o Exynos Mas agora a gente está recebendo outras informações Então assiste esse vídeo que eu falei para vocês Porque tem várias informações legais nele, tá? Ele vai ter também uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6.8 polegadas Com taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 2600 nits No campo fotográfico, rumores informam que o flash chip deve sair da caixa Com o sensor principal de 200 megapixels ISOCELL HP 2SX E também terá sensor telephoto com zoom de 10x Completa um conjunto a bateria de 5000 mAh Com suporte para carregamento de até 45 watts E o Android 14 rodando sob a interface OneWise 6.1 Que entregará uma série de recursos baseado em inteligência artificial Inclusive a Samsung está focando bastante nessa questão de inteligência artificial A gente vai saber mais informações aí durante o lançamento Fique de olho aqui no canal para você acompanhar Na descrição eu deixei o link conforme eu falei para vocês Do nosso grupo de ofertas lá do Telegram O S24 Ultra ainda não foi lançado Mas assim que ele for lançado A gente vai acompanhar todas as ofertas E colocar lá no nosso grupo Entre nele e aproveite as promoções que colocamos lá diariamente Entre no nosso grupo de ofertas O link vai estar na descrição Falando um pouquinho sobre as especificações A gente já deu uma pincelada Mas vamos falar mais um pouquinho das especificações esperadas Tela dinâmica AMOLED 2X de 6.8 polegadas com resolução Quad HD Plus Display com furo e taxa de atualização de 120 Hz Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 Eu espero que venha o Snapdragon Mas vamos ver Vamos ver o que a Samsung vai trazer 8 GB de RAM ou 12 GB de RAM 256, 512 e 1 TB de armazenamento interno Tudo indica também que a Samsung vai mandar aquele lançamento Aquela promoção de lançamento Você compra de 256 GB Recebe de 512 e assim sucessivamente É bem legal essa promoção Então por isso que eu até falo para você Entrar lá no nosso grupo de ofertas do Telegram Câmera frontal de 12 MP E as 4 câmeras traseiras Cena principal com 200 MP Ultra Wide de 12 Telefoto a primeira de 10 MP E a Telefoto de 10X de 50 MP Conexão 5G, NFC, Bluetooth 5.3, som estéreo, proteção IP68 e Wi-Fi 6E Uma bateria de 5.000 mAh para aguentar tudo isso E um carregamento rápido, entre aspas, no padrão da Samsung, né? De 45W S-Pen vai vir embutida novamente Android 14 rodando sob a interface One UI 6.1 E aí, você está ansioso pelo lançamento da linha do Galaxy S24? Conte para nós aí nos comentários Gostou do vídeo também? Se inscreva no canal e deixe o like Eu te vejo no próximo vídeo Gostou do vídeo também? Legenda Adriana Zanotto